E aí cara, tudo bem? Tranquilo e você? Parabéns cara, você passou lá no contrato? Passei rapaz, eu tô no meu sócio Tá no meu sócio? Caraca, parabéns Calma aí, eu vou pegar um vinho pra gente brindar e comemorar Passa aqui, eu amo o vinho Vou pegar o vinho agora, do melhor Aqui cara, eu trouxe o seu vinho Esse é o meu vinho? Esse é o seu vinho E viva ao contrato Oi sócios Oi sócios Que isso no vinho? Mas que que isso no vinho? Que isso no vinho? Que isso no vinho? Que isso no vinho? O que é isso? O que é isso, Robin? O que é isso?